Novidade na área pessoal, pra quem não tá sabendo, nossas lives a partir de hoje vai ser na twitch.tv barra thugfest com 2A, já segue lá, o que estão aí nos comentários, aproveita e me segue no Instagram também, conto com todos vocês lá hein, tamo junto, é nóis. Olha a galerinha vindo aí, a foca. Estranho é tu, a janela vai em cima do, não dá pra entender, calma, 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 o cara ali ó, na casa ali, segundo andar aqui, tem dois bonecos ali parece, nossa tem um cara na casa da direita também velho, o cara aqui ó, o cara fica invisível, ai achei que ia entrar na porta, o cara chegando aqui atrás, onde a gente tava, meu deus do céu, eu puxei. Daco, 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 vai aparecer cá lá atrás aí. Cagou pra caralho, dois cagadinhos, uma bala bonita dessa. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Corri. Ah mano, como assim meu, os caras são inimigos e tá um do lado do outro. É mais duro, o cara que eu noquei vai levando tá. Mas vai ver que eu vou resolver aqui, eu juro. Comi, comi esse aqui. Pegou. Mané, dois e duas aí pra frente. Tem dois lá, dois tá lá, na direita. Boa. Tomou uma também. Tomou uma, então a gente já morreu já. Pode ir. Ai, morreu lá. Mané, eu acho que tem mais um cara solo por aqui, tá? Aham. Acho que é dentro dessa casa aqui ó, tá. Aqui fora. Peguei. Eita porra, morri, morri. Meu Deus do céu. Caralho, o que que nós estamos botando fudendo? Aí eu não acompanho as mensagens do grupo não, caralho. Ladrão. Não chora não, não chora não, filho da puta. É você! De graça, tá? Eu nem ouvi o cara falando fudendo a puta. Foi de graça, total isso aqui. O HP veio aqui. É, tem um cara que eu não sei. Ou é dali de cima ou é ele de 30. Mano, ou a granada veio daqui de onde está ou veio dali. Lá de fora, lá de fora, já vi. É. Dois, um. Só, mas é boto. Será se eu boto que fizer com a HP pode ser também, mano? Vambora, vamos recuar. Vai. 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 Dá pra chamar, dá pra chamar. Se eu voltar nessa play e ganhar, essa vai pro YouTube. Amigo, se eu não conseguir chegar vivo, eu me sacrificarei por você. Eu vou ficar na berola aí, esperando que eu vou pegar o teu loot. Não chego, não chego nem na berola. Eu mesmo não, velho. Feliz mesmo. E é que eu me lasquei, porque onde é que eu vou, mano? Ah, você tá planando em cima da onde você vai. É, mas onde é que eu vou? Acabou o meu kit. Mano, eu vou naquela casinha isolada ali, velho. Tô full, pô. Tô full, vai, bisco leito. Tô pronto pra ganhar essa partida. Ai. Ai, ai. Esses caras não sabem da onde, velho. Eles não escutam o barulho. Merda. Cudeu. Agora ele sabe. Sai! Caralho! Que? O que? Mano, como que só eu morreu com isso? Caralho! Merda! Mano, como é que esse cara não morreu pra granada, velho? Eu sei! Caralho, eu fiquei esperando ele andar pra frente e ele não andou. Ai! 1x1x1. É. Olha o cara. Vai. Mano, as H1 não tá matando não, velho. Ah! GGzinha, pai! Ai, fala! GGzada! Fala dele! Playzinha, hein, mano? Pai! Que playzinha, galerinha do YouTube aí? Vocês gostaram dessa play aí, mano? Deixa o likezão, comenta se vocês gostaram ou não. Porra! Comenta aí, não fica com vergonha não, chat. Fica com vergonha não, galera do YouTube, mano. Comenta aí, mano. Essa aqui vai estar no YouTube amanhã. Foi ontem. Galera do YouTube, essa play aqui saiu ontem. Tá? Foi ontem. Porra. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma